Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, sabe quando você está em casa e bate aquela fominha e você vai ver lá na sua dispensa e você vê que não tem nada? Pois é, então eu vou te dar uma dica hoje de duas coisinhas que a gente tem em casa, aliás três, né? Que a gente tem em casa e que se a gente misturar elas, fica uma delícia, parece comida de restaurante, de verdade Então pessoal, vou mostrar para vocês, eu tenho aqui o meu macarrão parafuso que eu já estou esquentando a água aqui para poder cozinhar ele, aqui eu coloquei um punhadinho de sal grosso na água e eu tenho aqui também a minha panela com azeite e alho que eu vou dar uma douradinha nesse alho, deixar ele bem douradinho e eu tenho aqui pessoal, meu brócolis ele já estava cozido lá no meu congelador, lembra quando eu já mostrei para vocês que eu faço, que eu cozinho e depois eu faço o branqueamento e coloco e congelo, pois é já está aqui ó, descongeladinho, tirei ele, deixei desde ontem né, para fora ó e ele fica assim gente, olha, verdinho, mara, maravilhoso ó bom pessoal, então é isso, eu vou fazer um macarrão com brócolis no alho, gente, fica muito gostoso, é muito fácil de fazer, fica muito baratinho também e bora lá, eu aconselho vocês a pegarem a dica aqui e fazer aí na casa de vocês quando acontecer isso tá, de não ter uma coisa muito tchan para você fazer, cria aí, vê lá o que tem na sua geladeira a minha tinha brócolis e no meu armário tinha o macarrão, olha só, vamos fazer esse macarrão pronto, já coloquei meu macarrão aqui para cozinhar e agora pessoal, eu vou deixar ele aqui bem pouco tempo, sempre de olho, experimentando, porque depende muito de macarrão para macarrão de marca para marca né, eu já estou aqui também dourando meu alho, o alho eu só vou dourar viu pessoal, vou deixar ele bem douradinho e aí eu mostro para vocês como é que ficou o douradinho dele tá, mas o macarrão, você tem que deixar ele bem al dente sabe, com aquele grãozinho mais solto, não pode deixar cozinhar muito porque senão fica tudo embatumado, macarrão ó, o dente, aqui também o brócoli, ele tá al dente viu pessoal, ele não tá aquele brócoli molenga não ó, ele é um brócoli bem, bem crocantezinho sabe, que delícia, eu amo bom, vou acabar de fritar aqui então, acabar de cozinhar e aí quando tiver já tudo cozidinho eu volto para mostrar para vocês como é que ficou, pronto, acabei de escorrer o meu macarrão e ele tá bem firminho ó, o grãozinho dele tá bem ó, fica bem firminho, bem durinho e agora pessoal, eu vou passar esse meu brócoli aqui no meu alho, aí eu coloco o brócoli, coloco só uma pitadinha de sal, porque aqui nesse brócoli a gente não utilizou nada né, de sal, a gente não cozinhou ele com sal, então eu vou dar ó, só uma colocadinha de sal assim em cima, lembrando que o macarrão foi cozido com o sal grosso, então ele tem já também aí o sal, e olha só gente, vai vendo que facilidade, agora a gente mistura aqui o nosso brócoli no alho, olha que cor linda né e agora a gente vai vir então com o macarrão ó, eu deixo vocês tontinho né gente agora a gente vai vir com o macarrão e vai misturar, simples assim gente, simples assim, mais nada ó, é difícil misturar com uma mão né, mas tudo bem olha isso gente, que delícia aqui pessoal, tem mais nada pra fazer ó, já tá prontinho olha muito bom gente, e o cheiro, cheirinho do alho pessoal, aqui eu utilizei bastante alho, mas se vocês não gostarem de muito alho, diminui a quantia tá bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha dica de macarrão com brócolis no alho ai gente, fica maravilhoso tá, de verdade bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha receita dica se você gostou, não deixa de dar o seu joinha se você não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever se você não clicou nesse sininho aqui embaixo, clica nele pra você ser avisado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal um grande beijo no coração de todos vocês e até mais tchau tchau